Música Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o David do canal Gameplay Channel Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, no vídeo de hoje estamos com mais um Fuck Monstros SA galera E o seguinte, eu tive que jogar a primeira tela novamente Como eu disse no vídeo anterior Porque eu tive que zerar as 4 telas E ganhar a medalha de bronze Pra poder liberar aquela caixa onde eu pulava Então dessa vez eu vou zerar a tela 2 Eu quero deixar todas as medalhas, tudo certinho Pra depois eu ir pras próximas telas Eu posso sim jogar em outras telas, igual essa aqui Eu posso, cara, eu posso porque eu já ganhei todas as medalhas Vamos dar uma olhada aqui Primeiro você tem que apanhar todas as medalhas de bronze Já peguei Ah tá, é do deserto É errado galera, desculpa O deserto, é a tela do deserto Não a tela do gelo A tela do deserto é pra onde, cara? Eu não faço a mínima ideia É pra cá Eu dei uma volta inteira Que na realidade não precisava Porque o deserto tá aqui do lado Esse cara vai querer correr comigo Mas eu não quero Beleza? Aqui ó A gente já pode jogar essas telas aqui Só que eu acho melhor a gente Conseguir todas as nossas medalhas Porque eu quero fazer esse jogo 100% certinho, cara Então vamos lá Eu sei que é meio chatinho ver tela repetida e tal Mas a gente vai ter que voltar nelas novamente Então, já que nós estamos aqui Vamos completar todas as telas logo, cara Beleza, aqui já tá tudo certinho Vocês viram ali que eu estou com as três medalhas E vamos pra segunda tela Bom, eu vou jogar com o Mike Que ele jogou no vídeo anterior A essa tela aqui e tal Não sei o que Vamos lá Eu já meio que decorei E já tá tudo salvo, né? Então, menos mal Eu meio que decorei, tá? Galera É o seguinte Essa tela aqui é meio confusa, né, cara? Eu tenho só que me achar primeiro Pra depois, né? Ai, filha de uma boa mulher Beleza Destrói o carro Cara, fiquei irritado Beleza Vamos não se achar Vamos entrar aqui Ah, é aqui que fica aberto, né? Mas acontece que não tá Beleza Vamos entrar aqui no esgoto Aqui não tem nada, David Sai daí, mano Aqui não tem nada Ué Ele não quer subir Ah, agora você deseja subir, né, cara? Beleza Hum Deixa eu me achar, mano Sai daqui, mano Ô, carrinho Filha da mãe Aonde que tá aberto mesmo? Aonde que fica aberto? Eu esqueci Pra cá eu não posso pular Então não sei Sinceramente eu não faço a mínima ideia Eu não faço mais a mínima ideia Da onde fica A merda da porta Onde fica aberto Cara, eu já Passei tudo isso aqui, cara E aí? E aí? Ah, é aqui Desculpa, galera Desculpa É aqui É aqui a loja Aqui a loja onde tinha a macaquinha, né? Beleza Vamos ver Vamos dar uma explorada Não tem nada aqui Tem um bichinho querendo PVP de pá Mas deixa aqui Vamos seguir Em frente Sai daqui, mano Ô, bicho chato Beleza Vamos ver se a minha teoria está certa Eu vou deixar a esteira me levar Ver se eu vou sair Não consigo Não consegue, né Moisés? Caraca, velho Como assim é muito ruim, velho Eu acho que nessa tela aqui Eu vou jogar pelas setas Porque é mais fácil pra mim agora Nossa, mano É um 3D tão ruim, velho Que tipo Tu não consegue Olha lá Ah, consegui subir Caraca Consegui jogando pela seta Beleza Já peguei tudo Vamos dar uma olhada aqui dos cantos, né? Porque não custa nada A gente dar uma olhada Beleza Já está tudo cheio Então não precisa Nossa, velho Eu estou com muito medo de cair aqui Dá ruim Beleza Já vi que não posso cair aqui, né? Já foi um trabalho Filha da mãe Pra eu conseguir subir Então se eu cair aqui Ferrou Beleza Aqui nas caixas Vai ter mais coisa Obviamente Não, consegui só vida, cara Eu não quero vida Nem isso aqui Eu quero Deixa eu ver Então, subir aqui Vamos dar uma olhada Me ajuda, câmera Me ajuda Ah, nada difícil, né? Cara, eu não gosto de parkour, velho Eu não gosto Ah, ali tem coisinha pra pegar Deve pegar mais uma vida aqui Isso aqui vai me levar pra onde? Ah, beleza Já assusta, né? A gente já deixa garantido, velho Vamos lá Quadrado Bolinha É bom que a gente pega tudo de uma vez só Triângulo X Tchau Pega a medalha Ok Do outro lado tem coisinha ainda pra pegar? Não A toa Ok A câmera Ai, meu Deus Que medo, velho A câmera não ajuda muito, né? Porque o botão aqui de virar a câmera não funciona E essa música tá me irritando Não sei porquê Mas enfim Vamos logo Detonar essa filha da mãe Ó Toma Tá achando que aqui é o quê? É bagunçado assim? Que jeito você acha? Ah, a bichinha fica fazendo parkour na tal Plataforma Obrigado, bichinha Vamos assustar logo essa filha da mãe, hein? Eu, mano Eu não gosto Desse robô vermelho, velho Ele fica pulando toda hora, velho E isso irrita muito Olha a plataforma que a filha da mãe fica pulando Se eu erro, pulo ali Eu me lasco, velho Eu me ferro Tem que voltar tudo de novo Eu morro, né? Óbvio Cara, eu queria muito que a câmera me ajudasse, tá ligado? Ó Agora eu vou ter que voltar pra cá Pra poder arrumar a câmera Ah, velho Eu vou ter que voltar tudo Pra ajeitar a câmera, galera Porque essa câmera aqui minha é uma bosta E essa caixa aqui vale a pena quebrar? Não tem nem como quebrar, ó Tô achando Deve ter alguma coisa nessa... Nessas coisas aqui Vocês entenderam Mas eu não quero arriscar muito Tem uma plataforma flutuante ali, ó Tá subindo e descendo É impressão minha? Não Não é impressão Ah, tá Mano, a outra tá ali do lado Ah, não tem como Ai, consegui Caraca, acredite Acredite no seu sonho, cara Vocês conseguem Aí, consegui Cara, que merda Agora a câmera Bugada da preula Vai Cara, eu tenho que ficar em silêncio Pra tentar raciocinar Beleza Tem alguma coisa aqui Interessante? Eu voltei, né? Voltei? Não faço ideia Vamos subir aqui Pega, pega, pega Nossa, como assim, cara? Você não conseguiu? Consegui Beleza A medalha de prata Já tá garantida, cara Agora só falta A gente garantir É de ouro Não vou gravar agora Vou gravar depois Ah, bichinha Respawnou Respawnou ali Ai, meu Deus do céu Será que tem como Eu entrar aqui? Tem, né? Pra voltar Obrigado, meu Jesus Obrigado Ela já tá aqui do lado Facilitou muito A minha vida, cara Muito mesmo Buga, 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 buga Ah, você queria fazer Aquele Conseguimos, cara Conseguimos Mais uma tela Fechada, cara Mais uma tela Fechada Beleza Beleza Agora eu posso gravar Mas não vou gravar agora Vou gravar quando eu sair lá Já é um ritual Beleza Vamos sair aqui Opa Consegui mais uma vida Tô com 20 vidas já, cara Caraca Oh Ih, errou, trouxa Mano, ele fica me seguindo, cara Que chato Beleza Tem um negócio aqui pra sair, mano Mas que lado que é? Eu não faço a mínima ideia Oxe Tá bugado, filho Não, aqui é pra entrar Então é pra cá Tá certo Tá certo O lado que eu tava indo Beleza Vamos sair daqui Dessa bodega, cara Pra lá Opa, carro Onde você tá indo Onde você tá indo Beleza Mais uma tela concluída Ai, graças a Deus, cara Graças a Deus Conseguimos completar mais uma tela Ah, deixa eu dar um salve aqui Um save, galera Beleza Vamos salvar Memory card 2 Finalmente, cara Tem certeza que desejo substituir? Sim, cara Eu tenho certeza que eu quero substituir Mas é pra agora Finalmente, cara Consegui Consegui, cara Tá tudo salvo Vamos dar uma olhada, né Tem que dar uma olhada aqui Pra ver se tá Ó, cara Tá ficando bonito, ó Tá ficando muito bonito Velho Ah, finalmente Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo, cara Bom, mano Eu vou fechar tudo Essa tela aqui, velho É da cidade Depois eu vou pro deserto São só três Três fases Com três medalhas Cada tela Que são quatro telas Em três fases Vocês entenderam, né, galera Então é isso, galera Terminamos Finalmente A segunda parte Completamos Um cem por cento Bonitinho Ai, meu Deus Como é bom Então é isso Se você gostou Deixa o seu like Deixa o seu favorito Deixa o seu comentário Que isso é muito importante, cara Quando você comenta, cara Você faz Me faz uma pessoa feliz, cara Tem o que falar, cara Você me deixa muito feliz Porque eu sei que o meu trabalho Tá sendo bom, cara Se você não deixar o seu comentário, cara Aí como é que eu vou saber, cara Se tá bom ou não Eu sei que eu tô falando muito cara, cara Mas é isso, mano Então é isso Se você é novo no canal Não se esqueça de se inscrever Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhum vídeo Porque o YouTube tá muito do gato Então é isso Valeu Falou Aquele abraço E tchau Tchau